Bom dia! Muito bem. A Caminho de Paris agora é oficial. A goleira Lorena do Grêmio vai vestir a camiseta do Brasil nos Jogos Olímpicos deste ano. Já a atacante Priscila do Inter ficou como suplente na lista revelada pelo técnico Arthur Elias. O comandante da seleção brasileira convocou 18 nomes para a disputa do torneio de futebol feminino dos Jogos de Paris. Como já era esperado, Lorena não ficou de fora da lista divulgada ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro. A goleira paulista, de 27 anos, voltou em grande nível aos gramados após longa paragem por lesão. Na seleção, Lorena deu conta do recado sempre que entrou em campo. Já a atacante Priscila do Inter também foi chamada, mas como suplente. A goleadora Potiguar, de apenas 19 anos, só será utilizada caso surja alguma lesão no elenco. Destaque ainda para a meio-campista colorada Letícia Monteiro. A baiana, que fará 22 anos na próxima semana, ganhou um presente de aniversário antecipado. Ela foi uma das seis jogadoras chamadas por Arthur Elias para compor o grupo durante a fase de treinamentos pré-olímpica, que começa amanhã na Granja Comari, na região serrana do Rio de Janeiro. Com a veterana Marta, eleita várias vezes a melhor do mundo e predomínio de jogadoras do Corinthians na convocação, o técnico Arthur Elias demonstrou ambição ao assumir que o objetivo é voltar de Paris com uma medalha na bagagem. Nós vamos para as Olimpíadas para buscar, sim, uma medalha, para buscar um resultado rápido, nesse processo de dez meses só. Eu acredito muito nas atletas do Brasil, nessas 18, nessas 22 e também em outras que não estão na lista aqui, que fizeram parte dessa preparação. E eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir. O Brasil caiu no Grupo C na primeira fase do torneio de futebol feminino, junto com a campeã mundial Espanha, Japão e Nigéria. A estreia das gurias brasileiras será justamente contra o time africano, no dia 25 de julho, na cidade de Bordeaux. Bom, a gente vai seguir falando dos Jogos de Paris, porque aqui no TV Esportes a gente vai conversar agora com a Mônica Santos, destaque da esgrima, de cadeira de rodas. Tem vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Paris, a gente confunde um pouco o Paralímpico e o Paralímpico, mas tudo acontecerá em Paris, né Mônica? Isso aí, vamos para a terceira Paralímpia. Terceira, né? Bom, essa semana a gente conversou com o Kevin e com o Wanderson, agora é a tua vez, para falar um pouquinho. Teve o Campeonato Brasileiro recentemente, né? E como eu conversei com o Kevin Namaceno, com o Wanderson, esse Campeonato Brasileiro, vocês já estavam com as vagas garantidas, serviu para aquecer as turbinas, mas com uma preparação psicológica e física, né? Vocês, claro, voltaram com ótimos resultados, tu, com três medalhas na bagagem, duas de ouro e uma de bronze, né? Isso, a gente estava testando mais as ações nesse Campeonato Brasileiro, para ver o que está 100% já pronto, né? E agora é só afinar mesmo a técnica para a gente chegar lá e, quem sabe, trazer a medalha aí Paralímpica, que é o meu sonho e o meu objetivo dessas Paralímpiadas. E é a terceira já, né? Terceira Paralímpiada já. Terceira Paralímpiada, né? Participei da do Rio, em 2016. Exato, Tóquio. Aí a de Tóquio, com a pandemia, né? Foi meio assim, mas fiquei entre as dez melhores do mundo e agora estou buscando a medalha Paralímpica. Pois é, tu falou lá de Tóquio, da pandemia. Essa Paralímpiada de Paris também teve uma situação mais direcionada para o Rio Grande do Sul, né? Que essas enchentes, a catástrofe climática que tu nos atingiu. O Vanderson falou um pouquinho da história dele, que ele foi um dos atingidos muito severamente, mas no teu caso, o quanto que também essas enchentes te afetaram nesse período de treinamentos para as Paralímpiadas, né? Tu moras em Santo Antônio da Patrulha, chegar até Porto Alegre, como foi esse período aí para ti, esse momento também? Como é que vai ser para Paris, né? É, primeiro, no momento das enchentes, a gente teve uma Copa do Mundo, né? Em um Regional das Américas, em São Paulo. A gente teve que pegar voo em Florianópolis, né? E ficar uma semana sem treino, porque o clube também estava... Estava abrigando o pessoal, isso. E Santo Antônio também estava com 150 famílias lá abrigadas. E a minha filha está fazendo enfermagem, então estava correndo ali no meio também, os CTGs ajudando muito. Só que o coração foi dividido, né? Porque amigos perderam casa, parentes e tudo mais perderam tudo, até a vida. E a gente estava bem apreensivo, assim, para ir para essa Copa do Mundo, que a gente estava classificado, porém a gente queria se manter ali no ranking, com aquela pontuação boa, para poder estar chegando o melhor possível em Paris, né? Fomos com o coração apertado, mas conseguimos trazer um pouquinho de alegria daí para o nosso Rio Grande do Sul. Bom, nesse período, os treinos também ficaram muito afetados nesse período? Os treinos até mesmo ali no próprio Grêmio Náutico União, em virtude também da locomoção, abrigar pessoas ali no Grêmio Náutico União. Sim, a gente ficou uma semana sem treinos presencial, né? Mas o foco e a disciplina continuam em casa, né? Sim. Fazendo os treinos em casa. Principalmente em casa, né? Isso sim, isso também tinha essa situação. Bom, como é que agora é a programação até, para ti, né? Como é que vai ser a programação até Paris? Quando que tu realmente vai se encontrar, vamos dizer assim, com a delegação? O que que está previsto para ti na tua programação? Até mesmo aqui tu vai ficar em Santo Antônio da Patrulha? Vai ficar mais em Porto Alegre? Como é que está sendo essa programação até Paris? Eu venho diariamente de Santo Antônio, né? Da Patrulha para Porto Alegre, para estar fazendo meus treinos. A gente passa aqui dois turnos. Eu digo que a minha família é mais o pessoal da Esgrimo do que a minha própria família, que é onde eu passo mais tempo junto com eles, né? Mas, assim, a preparação é focada mesmo. A primeira opção da gente é os treinos, é estar aqui presente, focando para trazer o resultado que a gente quer, né? E a Seleção Brasileira vai se encontrar em São Paulo, entre dia 20 e 23, para a gente estar embarcando com a delegação toda do Brasil, né? De todas as modalidades. Vocês fazem a aclimatação? Sim, a gente vai antes. Junto com o Anderson, junto com o Kevin, fazem o mesmo período da aclimatação. A gente faz a aclimatação, que parece que não vai ser na vila agora, dessa vez, mas vai ser próximo aos arredores e depois a gente entra para a vila mesmo, para a Olímpica. Legal, maravilha. Bom, a gente está vendo algumas imagens aí do Campeonato Brasileiro, né? O último que ocorreu ali no finalzinho de junho. Bom, tu teve uma... um dos destaques para ti é o florete e a espada como segundo, né? Como é que tu está chegando para essas... tanto para a espada como para a florete e adversárias também que tu vai encontrar em Paris? Ou tu tem alguma preferência? Claro, a preferência é florete, né? Porque a maioria das medalhas de ouro que tu possuis é no florete, né? Mas como é que tu está chegando para esses dois? Assim, a minha paixão é jogar o florete, a arma que eu treino é o florete, né? Geralmente as pessoas se cobram na sua arma, eu não, porque para mim é gostoso de estar ali jogando a arma que eu gosto. Então, assim, eu tenho mais pressão na minha segunda arma, que vem ser o sabre e em terceiro vem ser a espada. Mas vou jogar as três, né? Nas Paralimpíadas. Eu fui classificada em primeiro no florete e em segundo no sabre. Mas vou jogar a espada também e focada, né? Minha primeira competição vai ser do florete e quem sabe venha a medalha aí para nós. Bom, adversários que a gente pode... O próprio Kevin e o Wanderson falaram dos chineses. No caso também do feminino, são as chinesas ou não? Quem é que o pessoal precisa se preocupar? Na minha categoria é a Bebeville, que é da Itália. Ela é a que me incomoda, sim, mas eu disse que eu vou botar a espada lá pertinho dela e ameaçar ela do melhor jeito que nem a gente faz aqui no Sul. Exatamente, show de bola. Bom, até lá. O trabalho mental é junto da família agora nesse Prêmio Imperivido, até mesmo antes de ir para a país. Terá um momento mais forte? Eu tenho um acompanhamento da Paula, que é psicóloga do esporte, né? É um estuque que está sempre aí junto com a gente, né? Que vem já do Grêmio Náutico União também. E é sempre focando, né? Estudando os adversários, vendo os vídeos. Só que o nome Mônica Monstrinha, né? Então já vem assim, eu entro com muito foco, muita garra, assim, dentro do combate, na pista. Cada ponto é um grito, é uma vitória e focada no jogo mesmo. Que marcana. Bom, eu quero agradecer muito aqui a Mônica, desejar toda sorte, assim como a gente falou, né? Com o Kevin, com o próprio Wanderson. Doutra sorte aí, a gente com certeza vai estar muito na torcida e vamos lá. Fé que vai dar certo, trazer essas medalhas aí para o Rio Grande do Sul. Aí a gente vem com a medalha aqui. Show! Ah, muito legal. Mônica, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte, tá bom? Obrigada, obrigada a vocês. Bacana. Agora, destaque para o gauchão de futsal. Cinco jogos aconteceram no final de semana pelas quadras do Estado. Começamos pela primeira vitória da Uruguaianense na competição. A equipe da fronteira recebeu o Lagoa de Lagoa Vermelha e aplicou uma goleada de 5 a 1. Os torcedores lotaram o ginásio municipal e viram um primeiro tempo equilibrado, mas com vantagem para a EU. Na segunda etapa, a Uruguaianense foi mais intensa e deslanchou aplicando o placar. Os gols foram marcados por Selbar e Mineiro duas vezes e João Vitor. Caio marcou para o Lagoa. Jogando pela primeira vez diante de seu torcedor no ginásio Roque Reinaldo Nedel, o Serro Largo não desapontou e manteve o 100% de aproveitamento no gauchão. O time venceu a AMF de Maral por 2 a 1. Gols de Rafinha e Black para o Leão Missioneiro. Valença fez para a AMF. Com a vitória, são seis pontos em dois jogos e a vice-liderança. O Horizontina recebeu o Santa Rosa no ginásio Edil Stoll. O Clássico Regional terminou 3 a 2 para o Horizontina, com gols de Ricardo, Juninho e Dani para os mandantes. O Santa Rosa marcou com Jezin e Eric. Jogando em casca, o Serca bateu a AFUX de Caxias do Sul por 2 a 1. A partida foi realizada no ginásio Maurílio Rodrigues de Silva. Os gols do time casquense foram anotados por Isaías e Pedrinho. Já a AFUX, que fez a sua estreia no gauchão, marcou com Matheus Nunes. A estreante na Série A da Liga Gaúcha, a equipe de Agudo, emplacou o segundo empate consecutivo. Desta vez, fora de casa, a equipe ficou no 2 a 2 com a Iesco. Dida e Caxula marcaram para a equipe preto e branco. Já o Agudo fez com Tanque e Teves. Jogando em casa, a Sueva não resistiu à força do Magnus e perdeu por 5 a 3. Os paulistas assumiram a liderança da Liga Nacional de Futsal. A partida no ginásio do Parque do Chimarrão começou bem para o time de Venâncio Aires. A torcida se animou com o gol de Bonja. Mas ainda no primeiro tempo, o Magnus chegou à virada. Na volta do intervalo, o novo líder da Liga manteve o domínio e marcou mais 3 gols. Destaque para Leandro Lino, que balançou as redes 4 vezes. Nos minutos finais, a Sueva descontou com gols de Romarinho e Dil. Com o resultado, o time da Terra da Erva Mate segue na penúltima colocação com apenas 4 pontos. No próximo domingo, volta a jogar em casa. Desta vez, contra o Corinthians. E também no próximo domingo, vai ser disputada a primeira etapa do Circuito Sesc-Prefeitura de Caxias do Sul de Vôlei de Praia. Podem participar atletas acima dos 14 anos nas categorias masculina, feminina e time misto. Confira aí as informações. O Sesc-Caxias do Sul realiza neste domingo a primeira etapa do Circuito Sesc-Prefeitura de Caxias de Vôlei de Praia. Serão 4 etapas classificatórias e mais o final estadual. Essa modalidade vem crescendo bastante no seu número de praticantes. E o Sesc tem uma expertise bem bacana nesse tipo de evento. Então, principalmente através da realização do Circuito Verão Sesc de Esportes. Nós, então, convidamos os atletas a participarem conosco. A sua inscrição pode ser feita através do site do Sesc. E também convidamos a comunidade a participar, prestigiar o nosso evento no domingo. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.